A CIDADE NO BRASIL 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 Aê! 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 Muito boa a família! Eu já tava crescendo! Eu tava crescendo! Então vamos lá! A gente tá agregando o negócio! Eu desvosto na boca! Ele tá com a máscara dela! 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 Eu vi a mãozinha disso! Tomar café! Mas de repente você acalhando... Tava na hora! Pega ali! Eu vou ter que soltear! Eu tô afim de pegar esse marco! Eu vou ter que soltear! Pra ver se vai ao marco! Ok! Pega ali! 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 Ele vai bater pelas costas! Pega ali! Por toda a força que o IPMDDD dá pra ir! Mas por! Ficou! 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 Três e oito mais dez. Calma, calma. Seis, dez, mais seis, mais dez, mais dez, mais dez, mais dez, mais dez. Estou viva! Oh, yeah! Acabou. Agora a gente só vai comer, vai ficar com as mentiras, hein? Quando a gente soar, a gente vai ficar assim, a gente vai andando. Não, 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 não. Ah, agora morreu a boca. Agora morreu a boca. Caliana. Vai lá, Caliana. Truco. Oh, oh, oh! Eu estou lá, Maurício! Ele veio a costume. Não, não vem, não vem, não vem, não vem! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Onde já? Tá com trinta de novo. Tem, ó. Os seus danos não é radianos. São radianos. Não, mas se fez, não vai com mais fejeira? Não sei lá. Agora, agora que eu não sei. Ela me tocou. Ela me tocou. É, não põe nada. É, mas ela tomou o poder dela. Tá, Gerra. 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 Ela toma uma porrada e cai nos seus pés. Porque você tava sendo carcado. Então ela achei carcão a palavra. Parece que ela tá sendo carcado. Não, não é carcado. É uma turma, né? É uma turma. Não, não é carcado. Tá batendo. Aí a gente vai andando no salão. E cantando... Cantando o quê? Ivoce e de Mariana. Não, eu tenho caradinho. Dá o... Acordará. Por que você já? Vai descer. Vai descer. Vai descer. Tem a... Tem no... O que foi? 22. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Mais um dado em um dado. Contra a criatura espiritual. Ok? Estando aí contra a fortitude. Beleza. Fortitude espiritual. Fortitude espiritual. 24. Mas se você conseguir passar por um título desse, vai dar um dado de dano a mais. Entendeu? Por exemplo, qual que é o seu dado de dano dessa magia? D6. Então, você vai ter mais um D6 de pontos. Tem um único. Vai rolar o caos? Vai. Rola o caos. Rola o caos. E 1 a 5. Volta contra você. Não, eu vou rolar o caos mesmo. 6 a 10. Eu vou rolar o caos mesmo. Rola o caos mesmo. Trabalho. 15. 15. Isso é bom. 15 você pode trocar se for uma magia sem limite. Você pode trocar se for uma magia sem limite por um encontro. Se for de encontro, você está usando como ele trocar por um anti-área. Sem problema. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. E tipo, esse tipo é a magia que eu estou usando.